Aprendi a dançar Aprendi a dançar, a cantar, namorar, salve ele Os clarins, as abumas, guitarras, maracas, dançar, todos eles Espalhados ou não, misturados no chão, nasce um raio Olha o trem, é o barco, é o pau, é o rock, é o samba, o pole chachado Aprendi a dançar, a cantar, namorar, salve ele Os clarins, as abumas, guitarras, maracas, dançar, todos eles Espalhados ou não, misturados no chão, nasce um raio Olha o trem, é o barco, é o pau, é o rock, é o samba, o pole chachado Aprendi a dançar, a cantar, namorar, salve ele Os clarins, as abumas, guitarras, maracas, dançar, todos eles Espalhados ou não, misturados no chão, nasce um raio Olha o trem, é o barco, é o barco, é o rock, é o samba, o pole chachado Olha o trem, é o barco, 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 é o